Príncipe Lu e a Lenda do Dragão em janeiro nos cinemas de todo o Brasil com o Luke fazendo Príncipe Muito bem, eu sou o Lucas Muito bem, eu sou a Gi E finalmente chegou o grande vídeo que vocês tanto pediram deixaram muitos likes no vídeo anterior então a gente chegou aqui no castelo do filme do Príncipe Lu e a gente vai explorar esse castelo aqui de noite em busca de passagens secretas, de espíritos, fantasmas vampiros, lobisomem você é um lobisomem eu? cheio de pelo no braço olha só o castelo que a gente vai invadir de noite como é que ele é vocês não tem noção do tamanho olha o tamanho da porta aqui vocês não tem noção já fizemos o primeiro prejuízo já comecei fazendo uma besteirinha olha isso olha isso, eu estou me sentindo muito mais isso aqui é amassamento do negócio não, mas a gente pode explorar isso aqui a gente pode pedir para abrir arrombar essa porta aqui se vocês deixarem muitos likes olha, vem ver aqui o castelo vocês verem como é que está tudo escuro então a gente vai usar a lanterna dos celulares cadê a lanterna? sim, está aqui também olha lá e lembrando, lembrando se vocês querem que a gente invada esse outro castelo para explorar esse castelo todo e encontrar a passagem secreta deixa muito like nesse vídeo aqui esse vídeo é dentro do castelo que foi filmado do nosso filme do Príncipe Lu esse filme vai estar no cinema de todo o Brasil vocês podem acompanhar o filme do Príncipe Lu e da Princesa Encantada vai lá gente porque a Gi é uma princesa e eu sou um príncipe olha tem a foto aí? que linda tem a Gi é uma princesa que vai virar uma feiticeira no final já estou dando spoiler olha o spoiler ela vai virar uma feiticeira no final e eu, nesse filme sou um príncipe que vou me transformar em um rei e o nosso pai morre na história triste gente é bem triste fala logo é, eu estou contando o filme todo vai assistir o filme do Príncipe Lu que vai estar em todos os cinemas do Brasil nessa data aqui ó vai ser janeiro de 2024 janeiro de 2024 ou seja, ano que vem já vai estar o filme aí bombando em janeiro tem música, tem tudo nas suas férias vamos começar a invadir o castelo agora em busca de passagem secreta vai filmando aí porque ó a partir de agora tudo vai ser gravado pra vocês então a gente vai usar muito pouca edição porque a gente quer mostrar o castelo todo se tiver alguma coisa paranormal algum fantasma, Gasparzinho, qualquer coisa vocês tem que comentar pra gente pra gente poder descobrir o que que é tá bom? comenta qualquer coisa que vocês encontram daqui caraca não foi bom né não, porque os fantasmas geralmente são bonitos muito bem gente começou a exploração do castelo eu cheguei eu já detentei que tem uma passagem secreta mentira aqui olha isso gente, pera aí irmão tá aberto, tá aberto calma aí, calma aí isso aqui não estava aqui hoje não? não eu olhei, eu vi Príncipe Luke e a lenda do dragão em janeiro nos cinemas de todo o Brasil com o Luke fazendo o príncipe eu gravei isso não, não filmei mas eu passei aqui olhei isso aqui não estava muito será que é o Harry Potter? isso aqui parece o cofre também aquela parede do Harry Potter na plataforma isso é muito barulho de porta mal-assombrada cara entra aí entra aí eu? vai lá olha, tem uma pedra preciosa ali estamos ricos vem ver estamos ricos mentira o único problema é como é que a gente vai tirar essa pedra daqui Gi, a gente está rico a gente está rico irmão pera aí acho que tem luz aqui a gente vai comprar o castelo gente estou com medo de encostar aqui não, tem uma luz ali que aponta para você e se ligar aqui meu Deus é sangue sangue, gente não errou caraca, é um leão que solta água filma aqui que isso, cara gente, eu vou que vai cara, castelo é muito bom eu quero explorar todos os castelos do mundo deixa muito like para a gente ir nos castelos deixa muito like que a gente vai nos castelos irmão, a gente vai deixar o raios pelo menos fecha aqui vem, vamos vamos parabéns quem botou isso aqui? você mandou que é o seu filme vem, vamos explorar aqui tem outra passagem secreta guia, gente está cadeada é difícil está cadeada provavelmente tem um dragão aqui com certeza olha a porta como é que é mas isso aqui foi a arte que fez não foi, eu acho não sei acho que já estava aqui é daqui? é pra vocês verem aqui é filmado o príncipe Lu nosso filme para o cinema assim, tudo funciona de verdade é um castelo mesmo de verdade olha isso irmão será que para se eu ficar aqui? não caraca, o bagulho me mata mesmo se eu... me mata eu sempre quis fazer isso vai! 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 o portão não para, tá? isso é muito perigoso, gente perigoso mesmo, tá? é um castelo de verdade eu estou falando pra vocês vai assistir o filme do príncipe Lu nos cinemas porque tem até, sabe quem? agora é a hora que você pode mostrar esse vídeo pra sua mãe e pro seu pai chama sua mãe e seu pai pra assistir junto com você esse vídeo porque no filme do príncipe Lu vai ter Renato Aragão Zezé Mota Maurício Matar Flávia Monteiro de Tiquititas se você aí gosta de Tiquititas você tem que ir no cinema assistir o filme do príncipe Lu porque ela é nossa mãe ela é nossa rainha, tá? sim, gente, muito frio vem irmão, vamos para a gente vamos para a chapa aí o que isso está chapa? passagem secreta, Giovanna passagem secreta desculpa aqui, tem uma tem alguma coisa? Satanás que é isso? eu acho que abre ai, 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 ai que medo tem um bagulho branco achei que era um fantasma um páscoo tem alguma coisa aí? irmão, tem uma escada uma escada, mentira irmão, tem uma escada caralho, caralho, olha isso não é, não é tem uma escada é uma escada que não leva para lugar nenhum é, galera eu não vou estar subindo não leva para lugar nenhum essa escada, gente tem que levar a luz não funciona não leva a escada leva para a parede olha aqui vai lá ai, tem que ir de aranha aqui ai olha, não tem não tem como gente, será que ficavam trancados espíritos aqui? hum, olha aqui não gostei disso não, hein fecha esse bagulho aqui olha será que isso aqui é para chamar o espírito? irmão ó venha gente vem cá rápido oi muito obrigada tem alguém assistindo TV essa hora, gente gente ah, já sei o Gasparzinho gosta de ver TV ah, vai e está tudo escuro só a TV não tem ninguém ali olha, aqui é uma varanda agora, vamos explorar esse castelo olha, ele tem outra você aqui tem escada também? olha está aberto caraca o que? é esquisito é tudo esquisito aqui olha lá não tem nada é esquisito isso aí aqui podiam ficar os dragões quem? os dragões os dragões é, porque esse aqui é um castelo então é da época dos dragões conseguiu muito bem, gente agora começou de verdade o castelo a gente vai entrar nos cômodos e procurar passagem secreta passagem secreta e fantasma não, fantasma a gente volta vem vai ó, aqui já não pode passar mas nós vamos mas nós vamos será que tem aqui? nada cara, o castelo não tem fim eu acho que, sabe o que acontece? de madrugada eu acho que esse castelo ele começa a abrir passagens secretas então aqui não tem nada agora vem cá não tem nada agora mas em algum momento da madrugada isso aqui pode abrir uma porta isso é tudo místico, Giovanna é magia claro olha que bonito gente, aqui é lindo cadê teu flash? tá aqui, tá aqui fica por ali dentro olha que legal o que tem aqui? aqui agora o que é? sabe o que é? sabe o que é? sabe, sim funciona eu posso cantar pra você sou o príncipe Lu sou filho do rei não sei o que, não sei o que lá e uma vela te dei tá com medo? sério, faz isso isso é a canção pra chamar o Gasparzinho agora ativou é, ele gosta, né, gente? agora ativou vamos ver aqui ih oh olha, você me deu uma luz nossa, se eu soubesse isso e acabei de encontrar uma passagem secreta cara, quanta passagem secreta a gente encontrou? caraca e aqui tem uma porta, e aí? tem uma caminha tem um monte de coisa e agora? filma dentro do teu celular que eu filmo daqui com a Lula olha, gente, estou aqui do outro lado aqui, olha parecem coisas pra as pessoas cantarem olha, tem velas vem parecem coisas pra as pessoas cantarem aqui tem uma vassoura eu não quero saber o que essa vassoura está fazendo rir será que ele conecta? ah, eu não tomou susto gente, eu acabei de falar gente, eu acabei de falar que eu ia dar um susto em você é? agora, nesse segundo a gente parou no lugar a gente parou no lugar a gente parou no lugar isso aqui é uma porta, tá trancada vai! vem cá, vem cá olha, o lado de fora do castelo mentira a gente parou no lado de fora do castelo eu estou falando isso aqui é muito mal assombrado, gente gente olha lá o castelo que a gente quer visitar se vocês deixarem muito like que a gente vai visitar olha lá é aquele lá, ó tá filmando lá? lá, ó tem gente lá naquele castelo, Gi ele está abandonado não, tá aceso então tem gente lá será que é um grupo de pessoas pedindo socorro? ou será que é só a nossa equipe? a gente usou ele no príncipe lú a gente usou ah, tá então pode ser de pessoas pedindo socorro ah, com certeza bom, aqui é a parte de fora e o vovó não grita aqui vai, grita aí vai, junto a gente vai gritar ei caraca vocês ouviram? agora é sério ai, que legal eu protejo vocês quem é? quem tá aí? é sério quem está aí? satanás, é você irmão, vai você tem coisa é que não somos aventureiros não é verdade gente você viu que tinha alguém, né? tinha, eu ouvi barulhos não, eu vi a sombra da pessoa que vídeo louco, cara o que a gente está fazendo na nossa vida? não tem nada aqui não tem nada aqui coisa esquisita isso aqui é muito difícil isso aqui é muito diferente espera, mulher caraca ai, translei a gente viu vai ficar no vídeo o pessoal não vai me dizer o que é mais um andar aqui eu acho que é muito grande caraca, o tamanho desse corredor pelo menos tem luz a diminuir a diminuir a diminuir a diminuir a diminuir foi eu, eu mas tem que encostar na testa eu encostei não encostei você não encostou na minha testa? encostei não, 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 não não, não, não essa aqui foi a Mona Lisa, não é? é cadê? eu não sei é a Mona Lisa essa aqui é a Afrodite Afrodite essa daqui eu conheço é a Madre Teresa de Calcutá vai cara, pelo menos tá tão luz não, tô vendo que a gente tem as mulheres primeiro não precisa ser cavaleiro as mulheres primeiro, né? ai, mãe, a gente vai aparecer na parte de cima gente isso aqui tá aparecendo sabe o que é uma fase de Counter Strike gente caraca, olha esse corredor cuidado, gente olha a floresta que tem ai, na moral se tiver muito like é que a gente vai invadir a floresta também ah, ele sozinho olha isso que eu falo olha essa escada caramba, uma bola gigante olha essa escada com certeza não? vamos, vamos sobe lá que eu vou vir aqui faça alguma coisa no vídeo, Giovana eu estou te acompanhando sobe lá, vai bora não, não tem não consigo caraca, olha isso aqui não tem nada aqui já era já era mesmo, tá? aqui é o telhado do castelo nossa, olha que castelo lindo olha que castelo lindo olha o barulho, irmão, cuidado olha aqui sério, tem que deixar muito like olha lá, como é que tá tá se achando a floresta, hein? vem, vamos naquela escada, Giovana agora a gente vai subir aqui a escada vem comigo, vai a gente é muito medroga gente, irmão, cuidado caraca, olha isso você não tem que entrar aqui já era tô preso, Gi sério? tá, agora é sério vai, vem vou me jogar irmão translei vai acho que ele faz esse espete comigo, gente quero que ele fique batendo bem na cabeça bora, bora, bora vem, vem, vem ele? nossa, ele vai se divertir muito naquele outro festival porque ele é abandonado, né? esse aqui é mais ou menos abandonado que estará pedirá violana parece que você irmão, para com esse negocinho está aqui no meu castelo você está no meu castelo eu vou sonhar com isso, irmão, que pesadelo contraste com o filme de terror, louca e já caraca, filha, peste gente, olha isso aqui tem uma bola caraca, é um terrácio gigante ah, é um outro terrácio é, o terrácio é, o terrácio está perfeito cuidado, olha vê se consegue tomar o telhado ali tá dando pra ver? tá cuidado com o chão, hein cara, isso é muito legal isso é muito grande isso é muito grande isso é muito grande e olha isso, lá embaixo a gente estava lá no começo muito bem, gente tem um ponto que eu acho muito legal nesse castelo que tem umas marcas, olha, de símbolo tá vendo? tem no chão também, ó filma aqui será? eu não sei, pode ser de alguma coisa dos próprios donos do castelo eita, uma casa de bruxa aí parece a casa de João que pede feijão vai lá agora tu vai tomar uma Jiminyx que a gente falou, vai lá junto, bota o replay vai lá a partir de agora a Gi só pode falar alguma coisa no vídeo quando eu falar o nome dela três vezes porque ela está a Jiminyx se você aceitar ir primeiro lá e eu falo o seu nome três vezes tem certeza? tá bom, Giovanna, então bota uma eu ainda posso falar seu nome uma vez é só você entrar primeiro gente não pode falar, Giovanna brincadeira, não pode olha só ele já falou meu nome três vezes claro que não falei duas vezes, Giovanna eu falo duas vezes agora e uma vez explicando como era o jogo o Jiminyx então pode falar falei? falou pode botar replay só acredita se botar replay tá bom, Giovanna então não pode falar, Giovanna não, falei duas vezes, Giovanna eu falo duas vezes agora e o príncipe Lourdes e a lenda do dragão em janeiro nos cinemas de todo o Brasil como Luke fazendo príncipe então já que você tem que aprender a me escutar já que você tá fazendo falar agora vai lá não, vai lá cara, tu não faz nada nesse vídeo, cara aí, na moral, abriu vaga pra minha irmã tá bom, estou indo ah ó vai ah, acho que sou bem excelente não tinha que ver muito é, o problema é que tem que aparecer uma bruxa aqui gente, olha isso o que é? tipo, mentira não, não faça isso, pelo amor de Anelie a gente vai atacar na hora tá bem curado, né? olha olha aqui olha aqui gente caramba, tem um L de Lucas aqui nossa, igual ó realmente cara, essas coisas são muito antigas senta aí vai, vamos mais um papo quer o café? quer ó, mas eles são tecnológicos essa cadeira é antiga, mas tem rodinha, tá? tá pensando o que? quer o café? gostaria de um fratinho senta aí senta aí senta aí senta aí aqui lá perto, lá levanta a perna bora, pra brincar vai quase bateu no vidro no mundo ele realmente te jogou sai é, gostei daqui é, eu não vou te tirar, não vou sair dá pra fazer uma casa de bruxa bem legal aqui pro próximo filme olha isso cara, o castelo é infinito, né? essa aqui é a verdade, ó não acaba muito bem, gente exploramos o nosso castelo então agora deixa muito like nesse vídeo aqui pra gente explorar o outro castelo a gente... caralho! porra! irmão vem, parça, tá aqui, tá aqui irmão, abaixa tu viu? tu viu? filma a minha filha filma a minha filha filma a minha filha eu vi, eu vi olha essa brincadeira tá começando demais pra mim deve ser alguém que trouxe lá na gente imagino tem quem? não tem ninguém não sei, equipe, tá no outro castelo, né? Você viu? Ela me deixou. Ela me abandonou. O que? Você me abandonou? Coloca a replay dela me abandonando. Deixe muito like e espere o próximo vídeo. Porque o próximo vídeo vai ser Apple. Ele vai sozinho. Não, a gente vai sair pela outra entrada. Eu nem vou passar por ali. Não, eu? Comenta aí também o que você acha que é. Porque eu não consegui ver direito. Parecia um negócio preto. Não, eu acho que é uma mão, eu acho. Não, eu não vi uma mão. Não. Eu vi alguma coisa batendo assim no vidro. É, eu também. E só. Mas agora o que era? Muito bem, eu sou o Lucas. Diz, se despede da galera. Beijinhos. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu. Príncipe Lu e a Lenda do Dragão. Em janeiro nos cinemas de todo o Brasil. Com o Luke fazendo o Príncipe.